Bom dia pessoal, estou aqui em frente a um lote de novilhas girolando meio sangue, todas de five, todas prenhas de five, olha que gadão! São 16 animais à disposição nessa fazenda, com previsões de parto para maio, junho, julho, olha a mansidão, novilhada muito bem criada, tem uma novilha 3 oitava no meio aqui, muito bonita também, vamos, 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 o gato está até brilhando de saúde, o gato está muito bem desenvolvido, muito boa de garupa, todas, se não for todas, a maioria, filhas do Montrós e Mogul, vai estar à disposição aí no nosso site. Tchau, tchau, tchau.